Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante para realizar a sua viagem, que é o planejamento financeiro. Foi uma das coisas que o pessoal pediu nos últimos vídeos que a gente postou, então a gente listou o que a gente considera importante para pensar quando você vai planejar uma viagem financeiramente. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, vai ajudar a gente bastante. Então, quais são os tópicos que são importantes? Eu vou vincular isso um pouco da minha história, foi quando eu iniciei as minhas viagens. Eu era adolescente e eu não tinha ainda uma renda fixa, e eu precisava do dinheiro porque eu estava inserida no movimento escoteiro e estavam aparecendo algumas oportunidades de viajar. Como a minha família não tinha recursos para pagar essas viagens, eu pensei, como eu vou fazer para juntar o dinheiro e conseguir ir nesse evento? Então, inicialmente eu comecei a fazer trufas, trufas caseiras, então eu calculava qual era o custo do meu produto, quanto eu gastava de chocolate, de leite condensado, de embalagem, para fazer cada uma das trufas, então cada centavo que custava, e a partir disso eu colocava uma margem em cima. Então, por exemplo, eu fiz que o cálculo total dos custos deu 70 centavos, e eu vendia a minha trufa na época a 2 reais, então eu lucrava 1,30 em cada uma das trufas. Como eu produzia 60 por semana, isso dava um pouco mais que 90 reais que eu conseguia juntar. Como eu fazia toda semana, no mês dava 360 reais, e esse era o valor que todo mês eu conseguia arrecadar para juntar os fundos para essa viagem. Assim, olhando, parece pouco, mas se tu junto 360 reais num ano, dá cerca de 3.960 reais, o que dá para fazer é uma viagem interessante. Então, se você ainda não tem um emprego fixo, uma boa oportunidade é você produzir alguma coisa que você tenha habilidade para vender e conseguir arrecadar o dinheiro. Se você for fazer isso, uma coisa que é muito importante que eu sugiro, e que eu fazia, é separar o que é dinheiro da sua campanha financeira para a viagem, e o que é o seu dinheiro particular. Não ficar misturando, porque isso é um dos principais motivos que faz as pessoas se confundirem e não terem o dinheiro que elas se planejaram para conquistar. Então, o que era o dinheiro da trufa, por exemplo, ah, eu consegui 90 reais essa semana, era o dinheiro das trufas. A única ocasião que eu mexia era para pegar os recursos e comprar mais chocolate, mais leite condensado, mais embalagem, para produzir mais trufas e na semana seguinte conseguir os 90 reais a mais, ou se eu fizesse mais alguma produção, maior quantidade, conseguir mais valores. Eu produzi uma vez por semana só, porque na época eu estava no ensino médio, eu estava fazendo alguns cursos à tarde, então era a disponibilidade de tempo que eu tinha, toda sexta-noite eu fazia essa produção, e com isso eu consegui fazer algumas viagens pelo movimento escoteiro. Então, se você não tem um emprego fixo, essa é uma boa possibilidade. Agora, se você tem um emprego fixo, uma das maneiras que eu costumo utilizar é verificar quanto que é o meu salário, o que eu tenho de despesa fixa todo mês, ah, se eu pago conta de água, conta de luz, conta de telefone, o que você tem de despesas fixas, listar isso, pode ser manual, numa planilha, e o que você tem de despesas variáveis, ah, quanto que eu preciso todo mês gastar de transporte para ir até o meu trabalho, ou ir até determinado curso que eu costumo fazer, para ir para a faculdade, para a escola, e listar isso, ah, em média eu gasto tanto de transporte, em média eu preciso gastar tanto de alimentação. E isso tu vai diminuir do teu salário, então, ah, eu ganho X de salário, eu vou diminuir todas as despesas fixas, todas as despesas variáveis, ou a média das despesas variáveis, e no final, a princípio tem que ter, né, um valor positivo. Disso tu vai ver quanto que eu consigo reservar por mês para esse meu sonho, né, que viajar normalmente costuma ser um sonho, então, ah, eu consigo guardar R$100 por mês, eu consigo guardar R$200 por mês, eu consigo guardar menos ou mais, você vai combinar consigo mesmo o quanto que você consegue disponibilizar mensalmente para guardar num cofrinho que é específico para esse seu objetivo. Então, se eu me comprometo a guardar, por exemplo, R$100 por mês, no final do ano eu tenho que ter R$1.200 para fazer a viagem dos meus sonhos. Então, eu vou deixar uma planilha aqui embaixo que pode auxiliar vocês para fazer esse controle de lançar as despesas, tanto fixas quanto variáveis, as entradas de dinheiro que você tem, para você conseguir começar a analisar como que você vai se organizar para tirar aquela viagem do papel e vivenciar ela na realidade. Então, para você conseguir realizar essa viagem dos seus sonhos, é muito importante fazer o planejamento da viagem, o planejamento financeiro dela e colocar isso como uma meta, que ela vai, então, se realizar. O material vai estar aqui embaixo, as planilhas, qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários, sugestões, a gente está sempre acompanhando. Se você gostou desse vídeo, curte ele aqui embaixo e encaminha para os seus amigos e familiares que você acha que possam ter interesse nesse conteúdo. A gente agradece você ter nos acompanhado até aqui e até breve.